Faz um favor pra mim. Faz um favor pra você. Insista. Insista no que você quer fazer na sua vida. Isso pode ser um mero levantamento de peso, pode ser um emprego, pode ser uma ideologia de vida. Mesmo que você tenha que brigar com o mundo todo. Eu não tenho muita moral pra falar isso, porque... As coisas não conseguem me tirar fora do meu eixo. Mas quando eu volto pra dentro de mim mesmo, eu falo que nada vai me parar. Porque eu insisti a minha vida toda. E eu vou continuar insistindo. Então faz isso pra você. Experimenta. Experimenta fazer pra valer. Faz com intensidade máxima. Tudo que você tiver aí dentro de sonho. Que hora que você conquista, cada minuto valeu a pena. Can't breathe. I'm so weak. I know that...